Bem-vindo ao canal Minuto do Dia Continente, que é uma rede de supermercados europeus, presente em mais de 62 países, já comercializa larvas comestíveis Essa matéria saiu no knit.pt e aqui diz que o supermercado Continente é um verdadeiro exemplo de sucesso na capacidade de evoluir e inovar conceitos alimentares tradicionais Aqui diz que se procura alternativas nutritivas e amigas do ambiente E agora você pode comprar a primeira espécie de larvas, que é o tenebrio molitor Também conhecido por larva da farinha E vai estar disponível em três formatos inovadores Barrinhas de cereais, farinha e lanchinhos Esses produtos incríveis foram produzidos pela startup Portugal Bugs Sediadas em Matocinhos, em Portugal Eu não acho isso tão estranho, já que os portugueses comem lesmas Aqui diz que a farinha de lavas é a escolha ideal para enriquecer as suas receitas Você pode usá-la para fazer bolachas, bolos ou biscoitos E nutricionalmente os benefícios são evidentes Aqui diz que as vantagens não são somente nutricionais, são também ambientais A produção de insetos utiliza menos ração, menos água e permite uma menor emissão de gases Efeito estufa, quando comparado com outras fontes proteicas animais Ou seja, há muito tempo a elite quer criminalizar o consumo de carne Comer carne será considerado um ato baixo, desumano E você que come carne será responsável pela destruição do meio ambiente E a elite já inventou a solução A elite quer que você consuma insetos, larvas e qualquer tipo de bichinho nojento que anda pela terra Uma ideia genial, não é mesmo? Os planos da elite estão em ação Não pensei que seria tão rápido Se já chegou na Europa esses produtos Espera que em breve chegue aí Numa prateleira de supermercado mais perto de você Obrigada por assistir E não coma essa coisa nojenta